Agora vocês vão conhecer uma emissora FM, que é tão parecida com a da AM, porém com menos equipamentos. Vocês vão conhecer agora, inclusive, são 5 para o meio-dia, do dia 25 de dezembro de 1990, e nesse momento eu estou fazendo o programa na Rádio Morena FM. E eu convido vocês para verem assistir como é que a gente faz um programa de FM aqui na Bahia. Agora vocês vão conhecer uma emissora FM, que coincidentemente, repito, eu estou fazendo o horário agora, vou até uma hora da tarde. Estou aqui desde as 9 da manhã, cara. Brincadeira, hein? Bom, aqui é FM. Tem todo o sistema de DEC, uma parafernália de equipamentos, equalizador de som, câmera de eco. Aqui são instrumentos para que a voz do Brasil, que vem via em Bratel, entre no ar. E uma série de outras coisas, telefone no ar. E nesse momento eu vou dar uma paradinha. Vocês vão ver agora como é que fala em FM, se vocês não conhecem. A música está acabando e eu estou com o fone aqui para ter o retorno. Rádio Morena em Clima de Tropicalismo no dia 25 de dezembro de 90. Meio dia, não, 12 minutinhos para o meio dia. Festa no seu rádio. Morena FM, bom dia para você. De vez em quando, acontece desses errinhos que aconteceu agora. Mas isso eu explico. É falta de atenção mesmo. Aqui de repente eu não estou acostumado com muita câmera na minha frente. Aí a gente fica um pouquinho nervoso com essa coisa toda. Mas isso é natural. O rádio tem uma diferença de televisão. Aqui televisão tem o tempo. E aí toda a programação praticamente é gravada. E rádio não. Rádio é ouviu. E qualquer erro da gente, o ouvinte percebe automaticamente. Não tem como a gente retornar. Bom, só para explicar aqui rapidinho. A FM funciona com dois decks. A gente rola o som por aí. A Morena só usa disco. Dificilmente usa o cartucho para a música. Porque a qualidade é melhor. Os discos, naturalmente. Nós utilizamos duas cartucheiras. E é justamente para jogar o comercial. Vou tocar aqui uma vinheta para vocês ouvirem. Não é a vinheta da Rádio Morena aqui. Já coloco aqui no áudio. Escuta aí. Vê se dá para escutar, tá? Vamos lá. Rádio Morena FM 98.3 Então é mais ou menos assim que funciona a FM aqui na base do cartucho. Agora tem mais outra cartucheirazinha que eu vou mostrar para vocês. É só sucesso. Rádio 98. É só sucesso. Bom, basicamente é isso. Só que existe uma diferença da FM para a AM. É que na FM o locutor é operador. No caso da Rádio Regional, vocês viram lá o locutor sendo operador porque aquele rapaz é excêntrico. Ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo lá na Regional. Rádio AM, a coisa é mais complexa. Tem telefone no ar, tem carta que atende, tem ouvinte que chega. Você tem que tratar bem uma série de coisas. Na FM não, o movimento é menor. E você pode observar que lá dentro da sala de programação já tem gente lá para observar a gente. Dificilmente aqui fica sem gente para observar. Todo mundo quer conhecer um locutor de rádio. É um sonho de qualquer pessoa. Eu acredito que você que mora na cidade grande também tem essa vontade de conhecer o seu locutor preferido. E aqui no interior, a coisa é mais intensa ainda. Todo mundo quer conhecer um locutor. Às vezes pensam até que a gente não é de carne e ossa. Daqui a pouco eu vou dar outra faladinha para vocês escutarem e terem uma noção mais ampla de como funciona a emissora efeira. Aqui são as propagandas da rádio, junto com as vinhetas que nós utilizamos diariamente. Essa rádio morena é feia. Aqui para entrar no ar. A música está acabando. O cartucho já está no ponto. Eu dou uma olhadinha para ver se a música está acabando mesmo. Ah, aqui a relação dos comerciais. Olha o tamanho de comercial que tem aqui na rádio. A música está acabando, eu vou entrar no ar. Ricardo Chaves, na rádio Moreno, são dos anos 90. Meio dia e 15. Em clima de festa para você. Hoje, 25 de dezembro de 90. FM, a gente geralmente fala pouco, no máximo 5 segundos. Isso é uma determinação da própria direção da rádio, para não encher muito o ouvinte. Então, dificilmente o ouvinte sai do ar. Então, agora mesmo, é uma programação especial. Hoje é 25 de dezembro. Então, a direção resolveu, colocou um clima de tropicalismo, clima só de música baiana. Por isso que a gente só está tocando lambada, fricote, debaute, pagode, sangue, um bocado de música aí, que a Baianada gosta. A Baianada gosta. Então, é isso aí. Sem intervalo comercial. Agora mesmo, uma hora, sem intervalo comercial. Até uma hora da tarde, a gente não vai tocar comercial. O pessoal que está em barzinho, o pessoal que está na beira de piscina, porque aqui no interior não tem praia, né? Então, é piscina. O pessoal que está na piscina... Tem caldas do jogo. Tem a gente que tem uma audiência muito grande lá. Muitos turistas vão pra lá. Então, a gente atinge todo esse universo. Nós vamos também até o interior de Sergipe. Tá? Então, é isso aí. Eu acho que deu pra vocês terem uma ideia de como funciona uma emissora de FM. E eu espero que vocês fiquem satisfeitos com essa demonstração da gente. Tá certo? Felicidades. E um próximo encontro, um próximo vídeo que a gente vai fazer sobre o Teatro Castro Alves. Sobre como funciona o Teatro Castro Alves. Depois, então, a gente vai pro Shopping Iguatemi e mostrar como funciona todo o sistema do Iguatemi. Porque você vai pro Iguatemi e não sabe que pra ter aquele conforto, várias pessoas são envolvidas pra trabalhar. Então, vocês vão ver como funciona o Shopping, como funciona o teatro. E breve, a gente vai mostrar pra vocês o dia a dia de um hospital. Coisa de louco. Próximo encontro e até lá. Um grande abraço. Próximo encontro.